O projeto Quarta Blues do Vila Escambu com Julião Biagio reuniu blues de qualidade com o Chopin Dobro. Estamos na quarta edição, trazendo grupos legais, bandas legais de blues. E hoje tivemos a oportunidade de conseguir casar a data do Paulo Gazella e o Bruno, que são super recomendados no que se diz respeito à blues. Então, estamos plantando uma semente. Estamos mostrando para o pessoal de americano e região que não tem uma noite agradável de quarta-feira, sempre na quarta, quarta-feira do mês. E vamos aí. É mais uma opção para a noite de americano e região. E aí E aí E aí